Música Fala galera do nosso canal, posição dessa semana aí uma chavezinha de cotovelo Muita gente aqui na academia gosta de aplicar, espero que vocês gostem Os! Música Bem pessoal, estou trabalhando aqui partindo da guarda butterfly, posso partir de outros tipos de guarda Nessa situação eu vou encaixar uma raspagemzinha de gancho interno A Janaína coloca a mão no chão para apoiar, para defender a raspagem Eu desisto do plano da raspagem e venho envolvendo o cotovelo dela Fazendo a trava do pulso no meu pescoço Envolvendo o meu braço no cotovelo dela Pressionando assim a desarticulação do cotovelo Bem galera, essa aí foi a chave da semana Posição preferida aí do nosso professor Ivan Dumont Responsável pelos treinos de terça e quinta 7h40 da manhã e 19h30 Um abraço aí para o professor Espero que vocês tenham gostado O 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 que vocês tenham gostado Obrigado.